Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Val da Oficina de Artes, Desenho e Pintura e vim aqui hoje te ensinar a fazer um cartão para o Dia da Mulher. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e nada mais legal do que a gente preparar um presente especial para ela. Pode ser a mamãe, a vovó, uma tia, uma irmã ou uma amiga muito querida. E elas vão ficar muito felizes porque um presente feito com as próprias mãos, com o nosso esforço, tem muito mais carinho. Olha só que lindo ele é. Ele é feito com flores em 3D. Olha que efeito maravilhoso que ele teve. Você pode fazer com papel sulfite como este ou então com folhas de revista. Olha, bem colorido. Ele é bem fácil de fazer, bem? Então, vamos lá aprender? Para a base do cartão, você vai precisar de um pedaço de cartolina medindo 22 cm por 15 cm. Aí é só dobrar ao meio. Ou então, você pode usar uma folha de papel sulfite. Aí é só dobrar também, olha, duas vezes ao meio e está pronta a base. Vai precisar também de tesoura, lápis, canetinha e lápis de cor para decorar, a cola branca. E para as flores, você vai precisar de 7 quadradinhos medindo 4 cm. Nós vamos começar a fazer a flor dobrando o quadradinho ao meio uma vez, mais outra vez e depois dobrando na diagonal. Vamos vincar bem. E aqui, nós vamos desenhar a ponta da pétala, ocupando todo o espaço. Olha só. Aí é só recortar. Este lado e este, é bom que ele fique igual. Então, eu vou conferir aqui se está do mesmo tamanho, tá? Se não tiver, olha, eu acerto aqui para tirar a diferença. Aí eu vou acertar todos. Agora eu vou fazer isso também nas outras, nos outros quadradinhos. Então, eu vou dobrar todos e usar esta daqui como molde, tá bem? Agora, com todas as peças recortadas e do mesmo tamanho, nós vamos abrir e vamos recortar aqui uma pétala e retirar daqui da flor, porque eu vou usar apenas 6 pétalas. Então, vão ficar 7 e uma eu vou tirar a ponta, porque não vai ser necessário, tá? Aí, agora eu vou decorar todas elas. Pintar bem, colorido, bem bonito, tá? E eu vou usar canetinha. Então, eu vou proteger aqui a mesa. E aí, nós vamos pintar. Agora, nós vamos passar cola nessa parte aqui, ó. Pouquinha cola. E vamos juntar todas elas dessa forma, olha. Vai virar uma conchinha. Olha que lindinha. Vamos dobrar assim, olha. Em forma de 3 pétalas juntas. Agora, nós vamos juntar todas as flores. Então, nessa hora, é preciso bastante atenção pra juntar da forma correta, tá? Então, nós vamos começar colocando cola nessas duas pétalas laterais, olha só. E vamos colar outra flor aqui deste lado. E uma flor aqui deste lado, olha. Bem certinho. Agora, eu vou colocar cola nas três pétalas do centro, olha só. E vou ver como uma flor nesse sentido, olha. Agora, eu vou colar, colocar cola nestas duas aqui e nestas duas aqui, olha só. E vou colocar neste sentido, a outra flor. E aqui também, olha só. E pra finalizar, eu vou colar de novo, três pétalas do centro, olha só. E vou colar assim. Aí, é só deixar secar bem. Vamos colocar ela assim, olha. Desse jeito. Junto ao centro do cartão, né? E eu vou passar cola aqui, olha. Só nesta do meio, olha só. Vou virar aqui. Aí, eu vou virar do outro lado. E passar cola só nesse meio também. E vou deixar secar bem. E aqui está o nosso cartão, olha. Prontinho. Agora, é só escrever e deixar aquela mensagem bem linda. para o dia da mulher. E olha só que lindo ele ficou. Já escrevi a frase de carinho e respeito. E aqui na frente, eu usei as pétalas que sobraram para decorar a capa. Olha só que bacana. Então, faça o seu. Tire uma foto, grave um vídeo. E mande aqui para o projeto, para a gente ver como que ficou o seu trabalho. Beijo, tchau, tchau.